A Universidade do Vale do Itajaí, Campus Biguassu, deve ter em breve um espaço de ensino e também atendimento à comunidade. É que o Laboratório de Práticas Profissionais prestará atendimentos realizados por alunos de direito, sob supervisão de professores, com reforço do curso de psicologia, onde alunos e professores passarão a atuar também na resolução de traumas e conflitos. E com a gente nessa edição do Escolas do Conhecimento está a coordenadora do curso de psicologia da Univale, a professora Luciane Gobo Brandão. Professora, é um prazer ter você aqui no Escolas. Prazer enorme meu estar com vocês no Escolas, esse programa tão relevante para a academia, para toda a universidade e para a sociedade em geral. Professora, pra gente começar a nossa conversa, quais são as atividades que são desenvolvidas pelos professores e acadêmicos do curso no Laboratório de Práticas Profissionais? Então, o LPP, o nosso Laboratório de Práticas Profissionais, que inaugura amanhã, ele é uma realização de um sonho das escolas do conhecimento, de possibilitar ao aluno do curso de psicologia, bem como ao aluno do curso de direito, a vivência prática da atividade profissional. Nós atenderemos a comunidade, hoje já existe o atendimento do EMA, então o EMA também está vindo para o laboratório, atendendo a comunidade na tentativa da resolução dos seus conflitos, de uma forma mais rápida, não tão morosa, né, como a gente sabe que acontece. Nesse sentido, os alunos da psicologia e do curso de direito estarão desenvolvendo essas atividades. no acolhimento, né, do usuário de serviço, das suas demandas, na tentativa da resolução do conflito, porque a gente sabe que quando existe uma disputa, né, existe também todo um trabalho emocional, né, que precisa ser realizado ali com as partes, no sentido de propor a melhor solução para a resolução daquele conflito. E quando a gente fala nessa questão do apoio à sociedade, às pessoas, para os alunos é uma oportunidade interessante, né, de ter esse contato com o mercado de trabalho, digamos assim. Sim, né, desde o momento de acolhimento, da demanda, como a gente fala, né, da escuta desse indivíduo, de procurar as alternativas para essa resolução. O nosso trabalho, né, é dividido em grupos de alunos, então foi feita uma seleção, abriu-se um edital nos cursos, os alunos se inscreveram para participar, foram selecionados, e os alunos, posteriormente, passaram por um treinamento a intensivo, semana de semana, sábado, e mesmo com a pandemia, a universidade, né, através da plataforma que ela adquiriu para a gente, nos possibilitou que nós desenvolvessemos as atividades remotamente, então os alunos foram treinados remotamente, e hoje estão prontos, né, para fazer o acolhimento das demandas, para fazer as afirmações, para estar nas salas de audiência, então, olha a possibilidade, né, desse aluno estar experienciando tudo isso, de estar ali ouvindo as partes, intermediando, e propondo a resolução desse conflito. E quais são as maiores demandas desses serviços? Nós temos, desde, disputas por guarda, né, disputas por uma situação de vizinhos, né, pequenas causas, situações do cotidiano, que não envolvem grandes ações, mas que elas precisam ser resolvidas emergencialmente, né, então, vem para ali e são ouvidas. Não só as questões familiares, né, mas questões da comunidade, questões de situação do comércio, muitas vezes, são trazidas para ali. E quando a gente fala dessa aproximação do aluno com a prática, né, o formando, o formado pela Universidade do Vale do Itajaí, tendo essa experiência, já tem um diferencial? Também tem um grande diferencial, né, o aluno ali, tudo que ele está aprendendo em sala de aula, todo o referencial teórico, essa época bolsa teórica, porque ele é muito importante para a sua formação, ele conseguir experienciar isso, ele conseguir fazer a conciliação com as atividades práticas, né, e, posteriormente, ter o fechamento de um trabalho, né, que não só é um trabalho de conclusão de curso, porque muitos trabalhos de conclusão de curso, eles surgem, inclusive, do laboratório de práticas profissionais, à medida que o aluno está vivenciando aquilo, ele está vendo outras possibilidades, que lhe trazem a necessidade de um aprofundamento teórico maior, né, questionamentos, hipóteses que surgem e ele quer confirmá-las ou reputá-las, e aí desenvolve os trabalhos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, também projeto de extensão, porque a gente tem essa ligação direta com a comunidade, o nosso DNA está ligado à comunidade, né, nós somos uma universidade comunitária, prestamos serviço para a comunidade. E, por outro lado, a gente tem também a vinda da comunidade para a universidade, né, transitando nos nossos espaços universitários e a possibilidade de nós produzirmos e socializarmos o nosso conhecimento. É, é justamente isso que eu ia perguntar para a professora, né, a gente fala muito do benefício para o aluno, mas essa questão comunitária também é super importante, prestar esse serviço, né. Você imagina, vamos pegar uma situação hipotética, né, uma discussão de vizinhos, a gente tem visto muito, principalmente nas mídias aí, né, por causa de um som alto, um muro que foi feito de uma forma errada, a gente conseguir ali, né, mediar esse conflito, né, e que ambas essas partes saiam com um posicionamento favorável, né, de uma forma justa, que a gente trabalha num programa chamado Justiça Inclusiva também, né, de incluir as pessoas que não têm condições, não têm acesso ao direito, né, a universidade acaba oferecendo essa possibilidade. Então, olha a nossa universidade na comunidade e a comunidade dentro da universidade. E quando a gente fala nessa prestação de serviço, a gente inclui também, né, o curso de direito e o trabalho da psicologia auxilia nessa questão dos conflitos, né, para o curso de direito. Sim, auxilia, porque a gente oferece não só o acolhimento, mas essa escuta ativa, né, a observação das partes. Então, o aluno de psicologia fica muito... A gente desenvolveu um fluxo, né, de atendimento, vai desde a recepção do usuário, o acolhimento da sua demanda, a proposição, né, e esse aluno, ele precisa estar muito voltado para as questões técnicas também do direito. Então, existe uma troca muito grande. O aluno do direito troca o seu saber com o aluno da psicologia e o da psicologia com o direito. As nossas discussões têm possibilitado essa vivência e viver realmente o conceito de escolas, né, que é a nossa proposta da Universidade de Valente da Joinha. As escolas trabalhando juntas. É uma experiência ímpar, a gente sabe, né, e o quão é importante esse olhar multidisciplinar para as questões, o quão é importante o desenvolvimento da empatia de todos os profissionais que ali estão envolvidos, né, o equilíbrio também para mediar as situações conflituosas, porque a gente sabe que no conflito ninguém quer perder, não significa ganhar ou perder, né, nesse contexto. A gente deixa claro para o usuário que é para encontrar a melhor solução para aquele conflito, para que ambas as partes alcancem seus objetivos. Esteve com a gente hoje a professora Luciane Gobo Brandão para falar sobre um espaço de ensino e também de atendimento que inaugura amanhã, dia 6, o Laboratório de Práticas Profissionais e o Escolas do Conhecimento termina por aqui. Até a próxima edição.